Eu posso usar a teta dos outros porque eu tô no meu lugar de fala. É verdade, mano. Eu não sei qual que é a maior de vocês dois. A minha, certeza absoluta. Não é, não é. A do igão é com a mão cheia. Não é. Pera aí. Meu Deus, vamos lá, competição. Põe a mão aí. Disso você não vai ganhar de mim, cara. Ó, vem aqui, ó. Não, você vai ser o termômetro, agora senti a do monarca lá. É porque você tá mais cheinho, né? Vamos concordar. Sim, pô, você tá magrão. Não, mas a teta, ela tem que ser a proporcionalidade também, né? Ah, tá, vai lá. Mítico, se ele já tiver uma teta proporcional, entendeu? Volta nele. Ah, a minha é bacana. Ah, é que eu tô passando mal. Eu tô na flor da idade, né, Monarca? Quando você tá magrão? 24. Ah, 6 anos mais novo só, pô. Só tem muita energia. A minha teta ainda tem muita energia. Don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep cause I'd miss you, baby.